Cemitério de Animais Parque dos Limões. Seu querido animalzinho estará junto a outros semelhantes em um lugar encantado. Temos várias opções para o descanso de seu querido amigo. Consulte-nos e reserve seu espaço com antecedência. Cemitério de Animais Parque dos Limões. Estrada Municipal São Jorge 84, Mato Dentro. Fones 7422-0881 e 4535-1919.